Música Esta Moura chama-se Escondida da Boaventura. É uma filha do cavalo importado do Chile Tinarreira Leoneiro, portanto em sua linha alta trazendo genética chilena. Em sua linha baixa sua mãe é Inca do Peral, trazendo a genética da cabanha Peral Sangues Rio Grandenses. Ficamos com Deus! Um abraço e nos encontramos pelos Baile da Vida! Tchau, moçada! Música Olá! Música Música